Um petista me encontrou no elevador e falou bem assim Estava ansioso pra domingo, pra esfregar a vitória do Lula na minha cara Aí eu olhei pra ele, dei aquela risadinha de canto e falei Pode crer, irmão. Beleza, bora, bora Sabe o que é engraçado? Que a esmagadora maioria dessas pessoas não tá votando no Lula porque acredita no governo dele Ou porque acredita na mudança que eles vão trazer pra um país melhor, mais próspero Eles tão votando no Lula principalmente porque odeiam o Bolsonaro Ou melhor, odeiam a versão do Bolsonaro que a mídia criou na mente delas Eu mudo meu nome Eu mudo meu nome Se 10% dos eleitores do Lula se deram ao trabalho de ao menos ler o plano de governo dele Até porque ele nem divulgou a versão final do plano até agora Anota essa frase Os fins justificam os meios O problema do Brasil não tá na política, tá na mentalidade das pessoas É só analisar, pô O candidato com mais chance de ganhar foi preso Tá pulando fora dos debates e não divulgou nem a versão final do seu plano Fez algumas promessas rasas e tudo mais Apoia sistemas e países socialistas Sua sucessora sofreu impeachment Ora todo o resto lá, os fatos que você viu acontecer Ninguém precisou te contar não, você viu Mas parece que a galera esqueceu A real mesmo é que ninguém tá nem aí pra política ou pro Brasil Nós tão levando isso como um entretenimento Achando que isso é um fla-flu, um jogão de futebol Ou uma temporada de Big Brother Que você assiste, toma uma gelada e vê alguém ganhar e depois nada muda As pessoas viraram torcedores, audiência Querendo apenas esfregar na cara de um dos outros que estavam certos Ou melhor, que os outros estavam errados Só se importam mesmo com seus egos A real é que tudo na vida tem dois lados Só se olhar os detalhes Olha pras entrelinhas Pro que foi propagado Pra como a mídia já tá sendo controlada Pra aniquilar a imagem de alguém É fácil analisar Todo mundo destruiu a imagem do presidente Xangaram ele de tudo quanto era nome Falaram tudo o que queriam Um monte de mentiras E nada, nada caiu Só que do PT a gente já não pode falar nada Nada Que eles derrubam Quatro vídeos meus, os mais viralizados Sumiram do mapa Muita gente aqui viu Por isso que tá acompanhando Então muito cuidado Muito cuidado com as suas decisões Não confie na mídia Tá em jogo é sua liberdade De ter acesso e saber o que realmente acontece E não que eles criam na sua mente Pra poder construir alguma narrativa Mas é aquilo, né? Na maioria das vezes a verdade não vende Ela não é interessante A mentira é muito mais emocionante Continue acompanhando Tem muita coisa maluca aí vindo pela frente Ufff Tchau 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 Tchau